Bem-vindo ao Encontro Parlamentar. Eu sou a Carolina Vieira e estou entrevistando todos os vereadores aqui da Câmara Municipal de Botucatu com o intuito de ouvir uma prestação de contas, um balanço do mandato que começou lá em 2016 e termina no final deste ano de 2020. Hoje, o entrevistado é o vereador Sargento Lauro. Tudo bom, vereador? Tudo bem, Carol. Cumprimentar o público nosso. É uma satisfação estar falando um pouquinho do nosso mandato. Eu acho que é uma prestação de contas para direcionar isso para a população como retorno do trabalho aqui no Legislativo. Legal. E a gente está aproveitando que está começando esse último ano do mandato para tentar fazer um balanço geral do que cada vereador fez ao longo desses anos. Então, em vez da gente focar em algum requerimento específico, eu queria saber qual você acredita, quais você acredita que foram as maiores realizações até aqui do seu mandato. Olha, quando você vem para a Câmara Municipal, você tem o intuito sempre de trabalhar e dar um retorno para a população. E eu acredito que a minha marca foi trabalhar muito, entendeu? Trabalhar muito. Eu me dediquei esses três anos, iniciando aqui na Câmara Municipal. Eu chego às 9 horas, saio às 17 horas. Mas uma grande marca é ser fiel com a população, entendeu? Trabalhar quando a população te procura, você está presente. E nós fizemos alguns projetos de lei que eu acredito que tenha ajudado na vida da população de Botucatu. Por exemplo, que os pacientes diagnosticados com câncer, eles tenham prioridade na rede de saúde do município. E isso hoje é uma lei de autoria minha aqui no município de Botucatu. E eu tive diversos retornos de pessoas acometidas, porque eu acompanho elas também, que a lei fez muito bem, porque hoje elas chegam no pronto-socorro e são atendidas primeiro, mesmo porque elas não podem ficar ali naquele ambiente hospitalar, porque a imunidade desses pacientes já está um quanto baixa e debilitada, entendeu? Depois nós fizemos a lei do Júnior Verde, proteção ambiental, você proteger as nascentes, você levar para as escolas para que as crianças aprendam a preservar o meio ambiente. Então, são duas leis. Conscientização. Conscientização, são duas leis que se destacou muito. Cada escola foi plantada uma árvore. A escola votou para colocar o nome de um funcionário naquele plantio, para que aquela árvore tivesse um cuidado especial. Isso foi inédito para mim, porque a Secretaria do Verde, ela pegou a lei do Júnior Verde e trabalhou muito. Ela fez, durante o mês todo de junho, ela tinha uma atividade, se não era uma palestra, era um plantio, era levar as crianças para conhecer uma nascente. E é isso que nós esperamos, de levar como contribuição para a população. Você trabalhar a criança é muito importante, até para o futuro do nosso Brasil, do nosso município. E eu destaco também que essas são as realizações que você está falando até agora, mas a gente ainda tem um ano de mandato. Então, pode ser que outras coisas aconteçam ainda nesse tempo, né? Não tenha dúvida. Inclusive, eu estou com uma lei aqui na Câmara Municipal, que ela foi... pediram adiamento, né? Sete vereadores votaram para adiar a lei, que é a lei proibindo a soltura de fogos com estampido no município. A população foi ouvida, teve uma enquete, 6.207 pessoas votaram, e 82% dos que votaram são favoráveis à lei. A lei volta agora, dia 9 de março, né? Para a votação aqui na Câmara Municipal. E eu tenho certeza que nós, durante esse ano, ainda nós poderemos contribuir muito ainda para a população de Botucato. Foram diversos projetos. Se a gente fosse falar aqui, tudo que nós votamos aqui... É, hoje são os destaques, né? É, para beneficiar a população, nós votamos a doação do terreno para que fosse construída as unidades do Cachoeirinha. Uma coisa importantíssima, porque senão não viabilizava a construção, não fechava o preço. Então, hoje nós temos 992 unidades habitacionais, construídas no município de Botucatu, e que foram votados aqui, na Câmara Municipal, e teve o meu voto favorável para a construção dessas 992 moradias. Foi bom você falar dessa votação, porque nesse programa aqui também, a gente está tentando destacar, não só a atuação individual do vereador, mas trazer também para a população algumas atuações que são feitas em conjunto. Então, o que você acredita que a Câmara, como um todo, os vereadores como um todo, puderam fazer para o Botucatu nesse período? O Cachoeirinha, por exemplo, foi um... Você já citou, se tiver alguma outra coisa para trazer para a gente. Tenha dúvida. Eu acabei de falar do residencial Cachoeirinha, né? São 992 unidades. E depois, nós votamos aqui também a autorização para o município contrair um empréstimo para a construção da barragem do Rio Pardo. Eu acompanhei diversas atrativas com o prefeito Pardini em busca de doação das áreas no entorno da represa, porque essas áreas, quando o proprietário não faz a doação para o município, o município tem que fazer a desapropriação e depositar em juízo esse valor. Entendeu? Então, nós estivemos em Itu, para falar com proprietários de área ali próximo, nós estivemos em São Paulo, e assim, eu quero dizer que essa participação da Câmara Municipal, e estou falando um pouco da minha também, junto com o prefeito, foi muito importante, porque você construir um reservatório de água para o município, e eu sempre falo isso daqui, a gente não consegue fabricar água, mas nós conseguimos armazenar água. E a barragem nada mais é que uma grande caixa d'água que nós vamos armazenar água para que o município de Botucatu esteja preparado para um futuro melhor. porque você que está me ouvindo, você, Carol, você teria coragem de colocar uma empresa grande no município que tenha a probabilidade de faltar água. Entendeu? Então, o prefeito Pardini, ele está estruturando o município, inclusive com o reservatório, para que o município consiga receber grandes empresas, para que esses empresários olhem para o município de Botucatu e falem assim, não, aqui eu posso instalar a minha empresa, porque aqui eu tenho o básico para que Botucatu ofereça e, em contrapartida, eu posso encaminhar os meus negócios, a minha empresa, que eu não vou ter falta de água, não vou ter falta de energia, não vou ter falta de mão de obra. Entendeu? Isso é muito importante para o município. E eu, como nós estamos falando de contribuição em grupo, o que a Câmara Municipal conseguiu contribuir, eu acredito que esses dois projetos foram os projetos mais importantes que nós tivemos para o município de Botucatu. Foram diversos outros projetos, entendeu? Mas esses dois, eu acho que são os que mais se destacam no grupo de vereadores para o município de Botucatu nesse momento. Certo. E vamos lembrar que esse é o seu primeiro mandato, né? Você está contando essas histórias do seu primeiro mandato pessoalmente. Qual foi o seu aprendizado nesse período e qual foi o seu grande desafio se existiu alguma dificuldade também? O grande aprendizado, para quem está nos acompanhando, é interessante que eles fiquem sabendo que eu vim de uma carreira militar. Entendeu? E lá na carreira militar o regime é outro. Entendeu? E aí você chega aqui, você tem que trabalhar com mais dez vereadores, entendeu? Diferentes. Diferentes, que pensam diferente, entendeu? De você. E esse aprendizado de trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, você ter que conquistar o voto às vezes do colega para aprovar um projeto seu, eu acredito que foi um grande aprendizado para mim. Entendeu? Então, essa comunicação com a população é um aprendizado. Eu aprendo, eu digo que eu aprendo inclusive com as crianças que vêm aqui, que fazem perguntas para a gente. Então, eu aprendo todos os dias. Esse é o aprendizado que eu vou levar para o resto da minha vida, que é esse contato com a população. Você, quando dizem assim, você não é político, eu estou político. E dentro da política tem que ter a conversa. Se não tiver a conversa, se você não trabalhar esse diálogo, você não constrói. Dentro da política. E a política do bem, ela é extensiva, né? Para que você leve tudo isso, você trabalha todo esse grupo para você levar para a população cada vez mais benfeitorias e atender os anseios da população que espera da gente. Eles esperam muito, né? O legislativo, ele é limitado, às vezes confundem com o executivo, mas você é o interlocutor. Você pega o pedido, a solicitação do munícipe e faz o encaminhamento. Então, eu aprendi muito com essa parte desse diálogo, né? Que nem eu falei, eu vim da linha militar e às vezes lá você, a gente brinca assim, fala quem, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aqui não é, e aqui não, aqui é diálogo para a construção de uma equipe, de você ter uma votação tranquila. Então, eu acho que o aprendizado que eu levo daqui, que eu ainda estou exercitando, é dialogar. E o desafio? O desafio nosso é todos os dias. Eu costumo dizer que a cada momento que você sai na rua, você está encarando um desafio. Entendeu? Por quê? Porque é um munícipe que fala com você, é alguém que liga para você, você tem um desafio que é buscar recurso para o município. Eu tenho tentado fazer isso, fui uma vez para Brasília e já tivemos resultado. A senadora Mara Gabrilli, ela já mandou 500 mil reais para o Hospital da Unesp e eu só divulgo quando isso é certeza, quando está documentado. Então, o desafio nosso a cada dia é você tentar melhorar o seu município, tentar contemplar, porque às vezes a população, acabei de falar, a população tem um anseio tão grande sobre o seu mandato que você não consegue ter noção da dimensão, o quanto você pode fazer bem para eles. Às vezes, às vezes eles não querem nada além de estar em contato com o vereador, de conversar com o vereador. Ter uma tensão. Ter uma tensão. Então, tudo isso para mim é um desafio. Eu tenho a nossa categoria que é a Polícia Militar, eu não consigo dentro do município contemplar essa categoria. Porque, vamos lembrar para quem está assistindo, que eles reportam ao Estado, o Estado de São Paulo. Isso, a Polícia Militar são todos funcionários públicos estaduais, entendeu? mas nós conseguimos trazer para o município uma atividade que se chama atividade delegada, que o policial, na sua hora de folga, ele trabalha fazendo o policiamento de rotina, ele tem, o comandante dele continua sendo da Polícia Militar, mas a atividade já chama atividade delegada. O que quer dizer isso? Que o município também participa de algumas operações que vão acontecer no município. E essa atividade delegada, para que eles trabalhem, isso teve que ter um trabalho nosso junto com o prefeito. Eu me lembro até hoje, quando eu cheguei a falar com o prefeito Pardini a respeito da atividade delegada, ele falou, olha, Laudo, eu estou cortando gastos, estou cortando todos os custos, diminuindo o valor de aluguel, mas se é para contribuir com a segurança pública, nós vamos voltar com a atividade delegada dentro do município de Botucatê. Então, tudo isso são desafios, né? Então, hoje eu me sinto um pouco à vontade para falar desses desafios, porque as demandas que chegam para o vereador, elas te desafiam todos os dias. Você não é o vereador para fiscalizar e legislar, você é o vereador que tem que amparar a população, de qualquer forma, você tem que ouvir essa população, como eu já falei, e tentar encaminhar ela para os órgãos competentes, para ver a necessidade, o que está acontecendo, e é isso que eles esperam da gente. Isso torna um desafio todos os dias. E, como você citou, foram alguns projetos que você fez de sua autoria, projetos que a Câmara aprovou, requerimentos que foram encaminhados, essas demandas que foram resolvidas, enfim, coisas que ficaram para a cidade. Então, o que você gostaria que fosse a sua marca que fica para a cidade, o legado seu como vereador para Botucatu? Bom, eu já comecei falando, e vou tornar a repetir, que o meu legado é que fique como uma pessoa que trabalhou todos os dias, entendeu? Que eu trouxe isso lá do militarismo também, entendeu? Então, não é tudo do militarismo que eu não consegui trazer, eu trouxe isso daí. A disciplina. A disciplina, o militar tem uma disciplina diferente. Então, se eu não chego aqui às nove horas da manhã, é porque eu estou em algum lugar da cidade atendendo alguma demanda e eu costumo avisar a casa, inclusive, para que se chegar alguém aqui procurar pelo vereador Sargento Laudo, tem que saber onde que eu estou. Então, o grande legado que essa marca eu tenho que deixar é que eu não deixei de trabalhar nem um dia pelo município de Botucatu, entendeu? Porque a população às vezes não sabe, mas 90% dos pedidos hoje vem pela rede social, pela rede social, pelo WhatsApp, Facebook, que não para, não tem horário. Então, você falar que você trabalha sábado, domingo e feriado, às vezes as pessoas não acreditam, mas as demandas continuam chegando. Você não está aqui fisicamente na Câmara Municipal, mas esses pedidos, esse contato continua chegando através do telefone que hoje é rede social também. Então, o grande legado é trabalhar muito. Eu acredito que quando eu cheguei aqui, eu tive uma avaliação como policial militar, entendeu? Então, e graças a Deus eu acredito que eu fui bem avaliado como policial militar. E se, por ventura, eu vier a sair candidato, eu vou ser avaliado como vereador. E esse legado de trabalhar muito, eu não posso, eu gostaria que a população reconhecesse e ficasse sabendo que nem um dia eu deixei de vir aqui na Câmara Municipal trabalhar. Não tirei um dia para fazer churrasco, não tirei dia para pescar. Os feriados é diferente dos dias normais. Todos os dias eu estive aqui na Câmara Municipal trabalhando. Então, o legado que eu quero deixar é de trabalhar e isso eu fiz, eu levo comigo na minha consciência muito tranquilo. Então, já que você falou essa questão, né, o que a população deveria saber de você, que é um vereador que trabalha bastante, para a gente terminar, o que a população deveria saber sobre a Câmara Municipal, como que ela poderia se relacionar com esse poder, o poder legislativo a partir de agora, em 2020, e aí a partir de 2021, de 2023, e aí vai. Bom, para que ela comece a se relacionar com a Câmara Municipal, eu gostaria de deixar um convite para que elas venham até a Câmara Municipal assistir, acompanhar as sessões da Câmara Municipal, que é de segunda-feira às 20 horas, tá bom? E, é assim, ó, a população, ela é, ela cobra bem, entendeu? Mas, primeiro, ela precisa saber o limite do vereador. Se ela não souber o limite do vereador, então você vê diversas coisas nas redes sociais. Ela está cobrando o vereador, mas, na verdade, a cobrança seria para outra pessoa. Para outro órgão, entendeu? Então, eu já citei aqui e volto a falar. Eu escuto a pessoa e destino através de documento, através de telefone, através de ligação, através de contato pessoal com o órgão que ela está demandando. Então, eu gostaria de deixar um convite para a população, acompanha mais, acompanha o vereador que você elegeu, acompanha os outros vereadores também do nosso município. e isso é importante porque só assim você vai saber qual que é a função e o que ele faz aqui dentro da Câmara Municipal. Fica a dica do vereador, muito importante. Esse encontro parlamentar tem um tempinho breve, mas o encontro pode ser durante o ano todo. Obrigada, vereador Sargento Laudo, pela conversa, pela prestação de contas. Esse foi o encontro parlamentar e você confere entrevistas com todos os vereadores da Câmara Municipal de Botucatu em fevereiro, março, na TV Câmara Botucatu, canal 61.3. Música